Alexandre Campelo, Zé do Táxi, Alexandre Faria, Mazuco, Identidade Vasco, Monteiro, Branche, sempre Vasco. É galera, a lista é longa. Depois do jogo de ontem, o Guerreiro tá morto galera. O Vasco tá rebaixado pra segunda divisão e eu tô usando o espaço aqui no Vasco TV. Eu vou falar um pouquinho do jogo, né? A gente já fez ontem uma live pós-jogo, aqui em cima tá o card. Foi até difícil entrar, que a gente entrou um minuto depois do apito final. E tava bem difícil de falar, mas a gente fez uma análise bem bacana. Se você tiver interesse, é só clicar aqui em cima. Mas eu quero usar o espaço aqui pra iniciar uma série de reflexões. Porque eu acho que agora a gente vai ter muito tempo, né? São duas semanas até começar o Campeonato Carioca. Eu tô muito, mas muito curioso em saber o que a gestão do Salgado vai fazer, né? Aguardando o Salgado vir dar a cara a tapa. Porque se o Salgado não é o principal culpado, e realmente eu não vou tacar pedra dizendo que ele é o culpado pelo descenso, na minha opinião, quem veio antes dele. E a gente vai ter tempo, galera, de fazer uma análise bem aprofundada. E eu quero trazer uma análise ponto a ponto, desde a gestão Eurico Miranda. Que foi lá que começou a merda toda, entendeu? Mas eu quero usar esse primeiro programa. A coisa tá fresca ainda. Manhã seguinte do rebaixamento. Pra falar um pouquinho do futebol apresentado. Falta de compromisso dos jogadores. A gente consegue ler o gestual, o olhar, né? A gente sabe. A gente sabe que ali não havia compromisso, né? Vou falar do Luxemburgo também. E falar do seu Alexandre Campelo. Se tivesse vergonha, já teria vindo a público no seu Twitter falar alguma coisa. Porque ele usou o Twitter pra falar um monte de M, né? Ele se achava o máximo. Ele é vaidoso. Ele é vaidoso. Então eu quero falar desse cidadão e de outros que estiveram ao seu redor. Sabotando ou ajudando a fazer merda. Então esse programa vai ser pra isso, galera. Hoje não tem boa noite, bom dia. A gente vai direto ao programa, tá? Lembrando o seguinte, galera. A gente enverga, mas não quebra. A gente vai firme e forte. Falar de Vasco todo dia. A minha grana, a minha raiva de falar de Vasco, tá ainda maior, entendeu? A gente vai apoiar. A gente vai cobrar. Cobrar muito. Muito. Inclusive os que já se foram. Que passaram deixando um monte de merda pra trás. Não falo só do Campelo, galera. Como eu falei, eu quero fazer uma análise ponto a ponto desde a gestão Eurico Miranda. Tem muita gente aí que parece que não se importa. Que deixou um monte de dito, um monte de merda, um monte de armadilha. Crimes lesa Vasco, como se falava até o Eurico, né? A gente vai ter tempo pra falar de tudo isso, galera. Mas hoje a gente vai falar de Alexandre Campego, Monteiro e companhia, tá? E um pouquinho do futebol. Então, ó, é novo no canal? Já deixa o seu like. Se inscreve, galera. Se inscreve. Vamos manter a chama acesa e vamos pra cima. Porque o que o Vasco precisa agora é de reflexão e ação. Ação. Chega de discurso. Chega de discurso. Mas Vasco, tá na mão de vocês agora. E eu vou tá do lado agora. Vou tá cobrando. Concorra a uma camisa oficial de jogo do nosso Vascão. É o sorteio Amo Vasco TV. Pra saber mais, acesse o Instagram Amo Vasco TV e veja o post da promoção. O link tá aí na descrição do vídeo. Não fique fora dessa, galera. Galera, falar rapidinho do jogo de ontem, tá? Coisa rápida. Luxemburgo tentou. Tava perdido, mas eu não culpo o cara. Cheio de mosca morta do lado dele. Você via que ele... Ontem, eu não sei na transmissão de vocês, né? Minha transmissão é uma transmissão internacional. Cara, eu acho que é a mesma. Deve ser o mesmo microfone. Dava pra ouvir tudo. Tudo. Parecia que a gente tava dentro de campo. E a gente via o Luxemburgo, né, cara? Cobrar e ficar puto da vida com a falta de compromisso e qualidade de alguns jogadores. Cara, ele cobrou todo mundo. Então, assim, Luxemburgo, não vou botar na tua conta essa, não. Já tá rolando uma enquete aí se o Luxemburgo deve ou não continuar pro próximo ano. Eu sou contra ele continuar. Acho que o Luxemburgo é caro. A não ser que ele faça um salário simbólico, né? Recebam que um recém-promovido estagiário que tá chegando agora recebe quando sobe. Se for isso, eu acho que até teria porquê, né? Se não, vai embora e vamos buscar uma outra pessoa pra tocar essa Série B. Que essa Série B vai ser o Osso Duro de Roer. Depois a gente vai poder falar sobre isso. A questão de cotas de TV que vão ser diminuídas. Vai ser um ano tenebroso. E não vai ser hoje que a gente vai falar disso. Então, assim, o time... Cara, a gente conseguia ver, cara. A gente via que até alguns tentavam, né? Mas no gestual, por exemplo, de quem entrou, né? Cara, quem viu o Marco Júnior se apresentar pra entrar... Se via na cara do cara, né? Dá vontade de pegar de... Eu não vou falar, mas assim, é brincadeira. Pikachu. O Thales Magno, cara, é... Eu trato esse menino de uma forma diferente, porque... É muito garoto, cara. É muito garoto. É uma covardia o que essa diretoria do Alexandre Campello fez com esse moleque. Essa que é a verdade. Então, assim, é... Também, ele tava perdido ali. Um menino. Um menino. Perdido. Andrei, sabe? Como eu falei ontem, Andrei não deu um chute a gol, cara. O Vasco precisando ganhar. Carlinhos. Puta que pariu. Pra mim, o Carlinhos não devia nem entrar mais em São Januário, cara. Nem entrar mais em São Januário. Só pela marra que esse cara tem. Aliás, ele foi o dono, né? Protagonizou o lance de mais perigo do Vasco. Parece estrapalhão, meu irmão. Chute errado que bateu no travessão, né? E a gente teve chances ontem, galera. Aquele contra-ataque. O pé aqui entrando. O Catatau se enrola com a bola. O Catatau não tem condição nenhuma. O Catatau, deve ser legal pra tomar uma cervejinha. Mas pra futebol não dá não, cara. Ó, vai tentar em outro lugar. No Vasco, não, cara. Então, assim, me perguntaram ontem, né? Barca, caveira. Você acha que vai sair a barca? É preciso dizer, cara, que futebol não é simplesmente assim, ó. Vai todo mundo embora. Existem contratos, contratos longos. E aí vai ser um trabalho pro seu Alexandre Pássaro. Como é que vai fazer pra se desfazer desses bondes com o Erleyn? O Erleyn, Pikachu, Castan, que já deu, cara. Psicologicamente, o Castan não aguenta mais. E aí vem o lado, né, cara? Que esse elenco foi muito maltratado. Essa é verdade. Lembrando, galera, que lá atrás, quando o Luxemburgo, na primeira passagem do Luxemburgo, o senhor Alexandre Campello fez um monte de promessas e não cumpriu. Como é que fica a cabeça do cara, galera? Como é que fica a cabeça do cara, do profissional, que fica, olha só, olha só, que joga um ano inteiro sem receber, ou meio ano sem receber, com a promessa que no final do ano vai receber, não recebe. E aí vê o seu comandante, que tinha um grupo na mão, sair por causa disso. E aí o seu presidente, o seu Alexandre Campello, coage esses caras, faz uma coação pra eles aceitarem, renegociar essa dívida, porque aí sim ele ia pagar. E aí foi uma briga, essa que é a verdade. A gente tem informação que muitos não queriam assinar, mas aí os caras usam a imprensa pra dizer que fulano, pra botar o nome das pessoas na boca do torcedor, dizendo que não queria assinar. no final eles conseguem por coação fazer os caras assinarem. E não pagam! E não pagam! É isso que o Alexandre Campello fez. Por isso que esses caras estavam andando em campo. Porque psicologicamente os caras estavam devastados, meu irmão. A gente vai apontar o dedo, vai falar que é vagabundo, mas galera, vagabundo, é o Alexandre Campello, é os seus comparsas, meu irmão. que fizeram o que fizeram com os caras. Imagina se fosse você. Ganham bons salários? Ganham bons salários. Mas assim, esses caras ainda tiveram que conviver com funcionário pedindo. ali a gente viu o Felipe Bastos, ajudar funcionário. É esse o nível de problema que corre nos corredores de São Januário. O nível de cara, de sujeira. O cara tem que lidar com esse tipo de coisa, galera. Então o Alexandre Campello, que era vice de futebol, depois ele trouxe um vice de futebol, que conseguiu piorar o trabalho do Alexandre Campello, que foi o Zé do Táxi. Ele conseguiu piorar o Zé do Táxi. Ele tem uma parcela enorme de culpa nesse descenso. Foi dele a brilhante ideia de trazer, porque era um sonho dele, o português sapinto. E de manter o sapinto, quando todo mundo viu que ia dar merda de contratar a bonecão do posto, o lateral esquerdo, Neto Borges, que não tem condição nenhuma de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, quanto mais no Vasco da Gama. Mas esses caras acham que o Vasco da Gama é isso. Que contrataram um monte de bosta, Carlinhos. E Mazuco, galera. E o Mazuco, que participou. Ah, contratou o Benito sem dinheiro, o Cano sem dinheiro. Pô, bacana. Até eu bati palma. Mas e aí? E o planejamento desse elenco, que tinha um armador, que tinha contrato até o meio do campeonato, que tinha um cabeça diária. Galera, presta atenção. O trabalho do cara é planejar a temporada. E ele planejou igual a cara dele, mano. Deixou um monte de buraco, o elenco cheio de buraco, cara. Uma vergonha esse elenco. Que o Mazuco montou. É outro. Alexandre Faria. Que parece, a gente não pode afirmar, mas parece que é cheio de contato. Traz daqui, traz dali. E depois sai e vem negociar o Benito. cara, é um negócio que não cheira bem. Agora, passando para a parte da gestão. Foram três anos de gestão, galera. Administrativo, Conselho Deliberativo, Monteiro. Seu Monteiro. Identidade Vasco. O poder paralelo do Vasco. Quando o presidente saiu, foi viajar, foi representar o Vasco na Rússia, inclusive trouxe o Maxi Lopes por causa dessa viagem. E tem que botar a cara, futebol é relacionamento, é networking. Você tem que estar girando no mercado. Às vezes as pessoas reclamam que o Vasco não tem contato lá fora para vender, mas o presidente não pode ir lá para fora porque dizem que ele está de férias. E o que fez o Monteiro na ida do Alexandre Campello à Rússia invadiu a sala da presidência, galera. Olha o nível do Vasco, galera. Agora você imagina você ser jogador desse clube e ficar sabendo que o seu presidente não está, está ausente e que um poder paralelo, que não é um poder paralelo, é um poder do clube, mas que age como milícia invade a sala do presidente, galera. tem culpa, muita culpa, não é pouca não, sabotou o Vasco, sabotou o Vasco. O que falar da sempre o Vasco e do seu Brant, que inclusive essa semana andou falando no M, não agindo como uma figura política que é o bem do Vasco, reagindo de uma forma estranha a um post do Talismagno, de um rapaz que viu o Talismagno, não tinha nada demais, a não ser que ele estava numa moto de uma bicicleta elétrica sem capacete, aí eu concordo, mas ele não falou nada demais e ele tacou pedra na véspera de uma decisão para mexer com a cabeça de um menino e que votou junto com a identidade Vasco contra um empréstimo que o Vasco precisava, que estava negociado já com juros baixos e o Vasco por mais de um ano sem conseguir esse empréstimo, como conseguiu um empréstimo picado a juros maior por quebrante? E assim, galera, ele hoje fala mal do Monteiro porque o Monteiro está do lado do Levin mas já esteve ao lado do Monteiro vocês conseguem perceber? Esse ambiente político do Vasco é uma farsa, galera, ninguém presta, galera, ninguém presta e na minha opinião o golpista que já começou com um golpe que foi o Monteiro ou o Capelo o pior na minha opinião que ele fez foi o seguinte, ele sabia que o Vasco precisava arrecadar mais e não trouxe um projeto para aumentar a arrecadação e o Vasco continuou com a mesma arrecadação menor que de Botafogo e Fluminense, galera. eu quero saber eu quero saber quando o Alexandre Campello vai vir no Twitter dar aquelas declarações que ele adorava dar, né? Cadê Campello? Bota a cara, safado. então, galera, a gente vai passar ponto a ponto vamos falar do Salgado Salgado tem culpa cara, o Salgado chegou, pagou algumas folhas manteve o Benítez eu realmente não consigo tacar pedra no Salgado agora, galera. A não ser por aquelas merdas que ele falou que realmente serviram para tacar um balde de água fria no torcedor vascaíno se eu estiver esquecendo alguma coisa me lembra, galera. Me lembra, eu venho aqui eu não sou o Deus da verdade não, eu venho aqui e trago no próximo programa que a gente vai falar do Salgado a gente vai falar da Mais Vasco como eu tenho falado a Mais Vasco agora é ação a gente precisa de menos discurso e mais ação e eu estou curioso para saber o que esses caras vão apresentar para tapar o buraco que o Vasco já ficava devendo com cota de TV agora sem cota de TV são 5 milhões a menos por mês sem premiação do brasileiro por colocação menos 11 milhões pelo menos quero saber o que esses caras vão fazer meu apoio vai ter porque eu apoio o Vasco olha mais uma vez aqui eu não gosto de futebol eu gosto de Vasco eu não vejo Neymar tem o Ojeriza Champions League então é o seguinte meu amigo eu vou continuar a Amo Vasco vai continuar e a gente vai dar de teimoso a gente vai para cima que o Vasco precisa se reerguer um clube como o Felipe falou ontem que teve que lutar contra o racismo contra Flamengo Fluminense Botafogo América meu amigo a gente não vai abaixar a cabeça agora a gente quer saber primeira coisa transparência cadê o portal de transparência eu quero saber cada centavo que entra no Vasco para onde vai fica a dica aí mas Vasco vocês falaram que iam fazer isso leva tempo eu sei não estou tacando pedra dizendo que ainda não está no ar leva tempo para implementar mas a gente vai ficar aqui responsabilidade fiscal para o presidente para os seus pares para não sair gastando e ir embora como o Alexandre Campello passou três anos falando no balanço que estava pagando dívida e quando saiu deixou dívida de 100 milhões cadê cadê esse dinheiro cadê Campello onde você está Campello está todo mundo triste ontem aí eu não vi a sua cara estava onde está em Angra safado está em Angra safado canalha então é isso galera como eu falei a gente vai ter tempo para ir ponto a ponto e não é apontando o dedo não galera é trazendo luz a esses atos podres que vem desde lá de 2000 quando o Eurico entrou como presidente galera tem muita coisa e a gente vai de pouquinho em pouquinho falando e dando nome aos bois cobrando e apoiando a gente não vai largar o Vasco não o Vasco não está morto beleza saudações vascaínas você que ficou até aqui senta dedo no like valeu saudações vascaínas a gente está de volta hoje à noite com o Felipe a gente tem que ver